Música Senhoras e senhores, eu sugiro que vocês procurem abrigo Porque a partir de agora, o sol vai chover pedrada É miséria na voz, Tom Hitz Segunda guerra, sangue, pessoas morrendo Vários homens que estão se alistando pro combate Esse também é meu desejo, isso é tudo que eu almejo Mas meu porte físico anulava a probabilidade A alma de um guerreiro, imitada pelo corpo Essa era a minha vida, a minha triste realidade Mas o que faltava em força nunca foi o meu problema Porque todo é meu passado, é baseado em meu caráter Um coração valente é capaz de brilhar forte como o sol Mas somente pra quem sabe olhar pro interior Tive a oportunidade de adentrar em um projeto Sendo ele super secreto e feito por um doutor Aprimoramento físico em todos os aspectos Corpo evoluído, construído pela dor Agora um super soldado, pra guerra preparado Quem nasceu pra comandar, eu sou o primeiro vingador Voltando pelo bem, eu sou quem vai além E toma a frente da missão Vingador me tornei, por eles vencerei Porque eu sou o capitão Aprendi que não posso desistir sem lutar Eu sou o máximo que o ser humano é capaz de aguentar Agora com o Mioneer eu vencerei o mal que for Porque eu sou capitão América, o primeiro vingador Pra proteger o mundo de todo esse mal Hoje eu vou carregar o meu escudo em mão Quando todos perguntarem quem é o símbolo da paz Todos apontarão e dirão que é o capitão Mas a luta novamente acontece Eles verão que nada aqui vai ser em vão Vingadores avante Vamos acabar com a Era de Ultron Após anos de paz aparece o mal E eu percebi que nada disso aqui é um engano Reunindo as joias pra trazer o nosso final Aparece na terra o denominado de Thanos Meia guerra, atacar e defender Os habitantes do mundo Sei que devo proteger, mas não posso me entregar Mesmo que no fim eu caia em desespero Metade da humanidade come no estala de tempo Após namentos eu não me entrego Vou estar no tempo pra fazer o certo Dessa vez eu vou vencer Se passaram anos com meu escudo proteger E derrota Thanos, me onir Então vem em minhas mãos Veja o poder do capitão Eu sei que o tempo não acabou Reviverei os sorrisos que sumiram em meia dor Eu sou o primeiro vingador Então seja o que for Eu serei o seu proteger Como o escudo proteger O primeiro vingador Super soldado para a guerra Capitão América Capitão América Eu sei que o tempo não acabou Reviverei os sorrisos que sumiram em meia dor Eu sou o primeiro vingador Então seja o que for Eu serei o seu proteger Como o escudo proteger O primeiro vingador Super soldado para a guerra Capitão América Capitão América Capitão América Capitão América Capitão América E após tees E atos final las páginas Capitão América Capitão América Lula Até você Capitão América